E aí gente, só vou tirar esse eu acho, vou pôr pra trás Eu amei, Matheus, é você que tá fazendo isso né? Saudades meu amor, quando eu voltar pra São Paulo, vamos se ver Foi o João, gente, eu tenho certeza, eu já não caio mais, amigo, eu já não caio mais Oi Davi, saudades, gente, o que que é isso? Vocês estão gravando? Ai Davi, tadinho gente, o Davi, logo o Davi tentando falar alguma coisa Ô dó, quase acreditei, eu também quase acreditei Matheus, te amo Enfim, gente, vou tirar minha foto Então esperem, aguardem fotos no feed Agora vou passar o iluminador no narizinho Saudades Tá do junto, eu tô com saudade dele também Gente, o Pito tá dormindo, meu anjo Vocês acham que ele acordou dentro do meio dia? Só se for um evento Ai, eu quero passar um pouquinho de rímel Vocês também abrem a boca quando vai passar rímel? É pra eu não encostar os cílios, né? É isso, gente Só fiz essa live pra não me sentir sozinha enquanto eu me arrumava Tô aqui pra passar também pra desejar pros FCs Que eu amo vocês E parabéns pelos meses e os anos que vocês estão fazendo Muito obrigada por estarem comigo A gente fez ontem 12,1 milhão E é isso, gente Acompanha a viagem que tá sendo muito legal Ontem eu não gravei tanto Porque tem muita atividade pra fazer Gente, não dá tempo Não dá tempo Então, hoje eu vou tentar gravar mais Mostrar o hotel pra vocês E é isso Um beijo Tchau Tchau